Música Isso é agora nosso treino com o Rogel Leandro, processo de emagrecimento Música Olá você, tudo bem? Boa tarde Rogel Boa tarde Desafio Menos 40 quilos Desafio Menos 40 quilos, nosso treino de hoje As duas da tarde Com os dois exercícios aqui Cadeira extensora para fortalecer as pernas Rogel anda de bike, vamos fortalecer as pernas E um aeróbio aqui no estéreo Vamos Rogel, prepara Bora Música 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 Legal, legal Agora vamos fazer aqui no estéreo Um aeróbio aqui no estéreo Rogel vai subir e vai chutar Vamos lá Rogel, vamos soar Rogel, vamos ver de calorias Rogel Vamos lá Boa Música Música Pessoal, vamos aqui Fazer um exercício com o Rogel No leg press Vamos adaptar o leg press aqui O menor para o Rogel Vamos lá Rogel, prepara Galatinho 20 repensões Uma carga aqui Nós vamos usar O objetivo realmente Para atrapalhar O emagrecimento Vamos lá Rogel, prepara Bora Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto